Tá bom, vem cá, vamos mudar de assunto, vem aqui agora por gentileza, eu tenho mais uma homenagem, dessa vez pra Dona Elizabeth. A filha deseja um feliz dia das mães pra todas as mães do mundo. Ah lá, ó, a filha com a Dona Elizabeth, mandou fotinha pra gente, né? Dona Elizabeth, feliz dia das mães, viu? Que Deus abençoe a senhora, a família da senhora e a todas as mamães, é claro, né? Que é a homenagem que a gente traz aqui ao longo dessa semana no Goiás no Ar para as nossas mamães.